No vídeo de hoje eu vou apresentar o oxigenador Airpump modelo MS-APA da Marene. Um acessório indispensável para manter as suas iscas vivas para a pescaria. Esse é um oxigenador que possui o corpo em plástico de alta existência, que tem como uma das características principais ser silencioso. Esse oxigenador oferece duas opções de alimentação. Ele pode funcionar com quatro pilhas AA, facilitando o transporte e o deslocamento enquanto mantém as iscas vivas, ou pode ser conectado a uma bateria 12V, facilitando o seu uso na pesca embarcada ou em pontos fixos de pesca. Com um uso totalmente intuitivo, o oxigenador Airpump MS-APA possui um botão para ligar e desligar, um conector para o cabo DC com garras que já acompanha o produto para conectar as baterias 12V, e uma saída de ar para conectar a mangueira fornecida com o oxigenador. Essa mangueira já vem equipada com um filtro de pedra para ajudar a oxigenar melhor a água. Ela tem um compartimento para pilhas, oferecendo maior mobilidade ao pescador, e um clipe na parte traseira para fixá-lo no viveiro das iscas ou no local que o pescador preferir. Muito fácil de operar, com uma excelente capacidade de fornecer ar, e por contar com dois sistemas de energia, esse oxigenador é uma solução prática para manter a integridade das suas iscas vivas durante a pescaria ou no transporte, podendo ser utilizado em diversas situações de pesca, embarcada, desembarcada, de caiaque, em pesqueiros, sendo resistente para ser utilizado inclusive em água salgada ou salobra. Em resumo, independente do local onde você estiver, sua presença garantirá que suas iscas permaneçam vivas e bem oxigenadas, contribuindo para o sucesso da sua pescaria. Com sua versatilidade e confiabilidade, ele se torna um aliado indispensável para quem busca otimizar os resultados durante a pesca. Espero que tenham gostado. Essa foi uma breve apresentação do oxigenador Air Pump MS-APA da Marine. Até o próximo vídeo e ótimas pescarias! Marine, a natureza do pescador.